Fala pessoal, Vermosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, novamente, estou aqui na minha segunda partida da MD-10. Que, como eu falei pra vocês, eu vou gravar todas e eu vou upar no canal. Não importa se eu ganhar ou se eu perder, eu vou upar inteiro. Eu... hum... Eu acho que ele vai voltar. Meu Deus, meu Deus. Dois quitaram. Enfim. É... Ah, eu estou postando... Eu estou gravando esse vídeo antes de ter postado o primeiro. Então, caso tenha algum comentário falando pra melhorar o gameplay, eu só vou fazer no próximo. Nesse não vou fazer porque eu nem postei o primeiro ainda. Então... Prometo que eu também não vou todas de suporte. Eu sei que vocês querem ver outras lanes, eu jogando outras lanes. Então, eu vou jogar. Vou jogar mid, preferindo jogar jungle também. Então, não se preocupem. Não vou só de suporte. Vamos lá, então. Segunda MD-10. E talvez vocês ouçam o Dennis de fundo novamente, de novo. Mas, já falei que não tem jeito. É, agora está vendo. Eu não quero encontrar ele. Eu quero encontrar ele. Caramba. Apenas fodeu que duas pessoas quitaram do jogo. Quitaram? Ah, sei lá. Eu acho que sim. Tipo, o cara do Rekestai entrou e falou caralho e vazou. Aí, a Fiora também vazou. Não tem top nem jungle. Ah, no mínimo de 10, né, velho? É, pois é. Pois é. Que triste, né, velho? Tá até vontade de quitar, pra não nos incomodar. Né? Tipo... Ah, mano. Tipo, eu vou jogar... Não, vamos jogar essas duas e... Meu, parar por uma semana. Esperar voltar ao normal. Complicado. Triste mesmo, velho. Meu Deus do céu. Ah, legal essa anima, né, jogar. Aí. Eita, vamos ganhar esse jogo. 3x5. Ah, aquele dia eu perdi de Tristana. Ganhar de games é... Ô, Blitz, tá chato, hein, cara. Ah, é, tem que abaixar um pouco o som aqui. Tá muito alto. Tá muito alto. Tá muito alto. Ó, fora que o general... Não, o cara simplesmente falou... Caralho, isso aí. Não sei se ele tava com ping alto. Não deu explicação. Hum. Tinha que ver se eles estavam duplo. Provavelmente sim, né. Será? Acho que não. Não cai dois duos. Você acha que o melhor do Eto'pe? Tá na lan house? Não, não é. Será? Nossa, não. Já é uma lan house no resto, não. Mas com certeza. Ah, voltou, voltou, voltou. Ó. Voltou um da lan house. Vai voltar o outro. Se voltar o outro também, ela é raro, certeza. Quem que vai dar fair play no de 10? Eu não daria. É, me dei 10 é difícil agora dar fair play. Nossa, eu nunca ia dar. Eu não ia dar também. Ah, ela tá sozinha na lane. O que que eu tô fazendo? O Mark caiu, ele cansa. Não. Ah, tá aí. Voltou. Voltou puta ainda. Tudo bem, tudo bem. Sim, jungler dá. Talvez. Não, sim, jungler dá. Ah, voltou. Ai, voltou. É lan house, eu sabia. Opa. Fica na minha frente. Mas credo que eu vou perder esse jogo. Cadê esse? Guarda ali. Guarda ali que o cara tá ali. Tô sem, tô sem. Com certeza que ele vai tá ali. Vai ser em mano, ele tá sem mano. Ataca aí. Quase ganhar uma troca ainda. Você tem um monte de mano pra me curar. Ae, Ari, carrega nós. Você vê o cara vai tá aqui ou não? Vai tá aqui, filho da garrafia. Tem rio? Tem rio? Não, já usei. Já tinha usado. Oh, falou. Errou. Ah, não. Pantam, ah, o Pantam. Matuari. Isso que é foda, né, mano? Se eu não tenho onde arrancar, né? Vai deixar essa bola aqui mesmo. Tá um bote, né? Que nem que a gente tá estampado. Tá um bote, né? Que nem que a gente tá estampado. Pena cita, seu, Belua. Tchau. 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 É verdade, eu ouvi alguém comentando no Twitter Ah, o LOL tá caindo É foda Ah, eu ia pegar, não deu Nossa, eu tô ganhando um farm Ah, a Vayne forma mal Complicado formar a Vayne A Vayne tá sem heal também Nossa, eu cadê o plan Nossa, dá ou ir Muito bem, relaxa Ainda dá, ainda dá Ah, Ari, o que você tá fazendo? Ari, você tava ganhando É que o Blizz não tomou mid Ah, o Blizz tava lá? Sim Pântano tava aqui, ele limpou o Ward? Limpou Focke Pêntano tá ali, level 6 Ele deve ter level 6 já É, level 6 Nós ainda não, então Morri Olha isso Nossa, eu quero guardar tanto, mano Calma, que eu tô foco pra mim ainda Fica farmando aqui no bar da torre Eu pego todos mesmo Deixa eles batendo Nossa, os caras tão ganhando aí, né? Se pântano, velho Se pântano, velho Não precisa, vem, 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 vem Vem, vem, vem Ah, foi bom Qual foi, sua p***? Vem aí, otária Vai ganhado, Blizz, um bosta Oh, my God Vai, Ari Ah, não Mas por que que os dois estão caindo juntos? Não é possível Eles estão juntos Sim, eles estão juntos Pode ter certeza Como que duas pessoas caem ao mesmo tempo? A ponta vai vir aqui já já Melhor a gente ir embora Pegar essa wave Ah, não, ele morreu Mas ele vai voltar Ele tem ult Acho que eu não tenho ult Eu tô topa Eu tenho flash e heal A gente ganha uma troca Se fazer bem com ele Pode que eu não tenho dinheiro pra nada Vamos pegar mais uma wave Não tem como ir baixo Opa, tem sim Ah, não Por que que eu flechei? Maldito Ah, eu usei curar Fiz um drag Não precisa ter flechado Ah, que joguinho É, esse vai ficar muito difícil Ah, vou até usar aqui Vamos armar isso aí Um aliado É Aquele Darius lá no top E depois você vai arregaçar Não tem nem como Os dois já iam olhar na mesma cidade E a mesma internet É O cara não para de gankar mid É muita sacanagem É muita sacanagem Só tem mini Não, mano Vai formar jungles Sei lá, sabe Não tem o jungle do outro time Não precisa nesse carro Pega aqui, pega aqui Ah, não Eles vão perder tão feio esse jogo Eu vou voltar Ah, o pantalho vai ficar aqui embaixo Ah, o pantalho vai ficar aqui embaixo Não adianta escalar Ah, não parou Ah, vai querer puxar eu Ah lá Viu? Qual foi? Você é louco Ah, vai ter esperado um pouquinho pra voltar Vou ajudar aqui Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí, eu vou ajudar aqui A Fiora um pouco Não vai Não vai que vai Não vai que vai Não 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 vai Ele tinha bala de sniper Eles moram na mesma cidade, não é possível Não sei, como que pode dar erro pra dois jogadores Voltei Voltei pra salvar Ah, tá de espada o rei Devia ter chegado aqui pra Fiora Mas eu fico com medo Não foi de propósito Fico com medo que O cara mata a cela Não, tem nem mana pra ir É o pior Achei base Tem o IE na base já O que é essa pink Que eu tô... Nossa Eu tô... Talvez eu tô chegando Eu não sei Porque eu não conheço ainda o mapa que a gente tinha não Dá pra ir agora Agora eu tenho que ir já Já levei, eu tô aqui? Já levei, vamos pro Meet Nossa, levou, eu tô, levou Nossa senhora Fortinho Qual que é o site mesmo do mapa? Será que eles estão com muita vida? Nem ninguém Olha o dano frio nele Ah, não Ah, vai se fazer, né Os caras são muito troxas Matou Ah, falou Ah, eu quero sair de novo Caiu? Aí vai sair a piora Caiu, olha lá Ai, que tristeza Olha lá Não é possível Não é possível Não é possível Mano, sei lá Quando acontece isso A Riot Devia Desconsiderar a partida Porque, sei lá Não pode Não Dá derrota impedida Mas mesmo assim É melhor de ideia Já vai dar o que Mas não só pra eles Pra todo mundo Minha missão Não, tipo Dá derrota impedida pra nós Só que como vai derrota impedida Se é MD10 Oh, pantheon, pantheon, pantheon Pantheon, pantheon, pantheon Ah, ele por que cresceu, velho? Não sei por que a área desceu, mano, nossa, ela matou, hein, meu deus, vem que eu te matou de novo, ai, o cara é ruim pra caralho, ai, ai, complicado, esse gameplay mais feio, feio não, porque eu tô com 3kg, tá bonito pra mim, né, pai, amém? E aí 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 Vai subir pra mim agora. Nossa! Nossa, ela é via da mina. Corre da catapa, que a catapa tá pulo. O Claudio, viado. É, que difícil, difícil, difícil. Porra! Isso aí, ai. Vem aí. Ninguém me tira a cabeça que eles tão dur. Né, mas... Eu acho que não tô, não. Por que eles não falaram se eu tivesse? Então sim, não é possível. É só entrar lá no site e ver se dá dor ou não. Dá pra ver? Ó, ó, a Vayne aí. Tá um monte de gente aí, tryhardando. Com certeza. Parece um trouxa. Tá um certo. Tá um certo. Tô escorrendo. Ah! Foda. Olha só ele velho Alguém volta, alguém volta Alguém volta, alguém volta Tô voltando já Comprar os miguards Ele vai levar Não acredito nisso Ari, sai Ari Minha missão Minha missão Minha missão Você acha que eu vou correr de você, velho? Você acha mesmo que eu vou correr de você? Você acha que eu vou correr de volta? Agora aí de volta vai vir um Pantheon aqui e eu vou voltar Ah meu Deus Ah, que sorrindo agora eu vou me dar para a final Eu juro que eu não vi onde eu estava Por isso que eu morri Por isso que eu morri Ah, eu não vou estar sorrindo agora Jogando até agora Ah, é? Você já vai perder mesmo? Vamos fazer ficar divertido, vou fazer full AP aqui Quero ganhar esse jogo Quero ganhar esse jogo ainda Quero ganhar esse jogo ainda Tá 17 e 21, tá ligado? Os caras são tão ruim que nem 30x1 eles não conseguem ganhar o jogo O que você fez? Acabar de a gente virar Ele tá muito forte Você tá falando forte Eu vou fazer full AP E o que? Você pechou o portão O carro sai Por que você fez isso? 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 Eu sou o BE, não existe Não sabe O caralho Olha Não tem idade Ah Não, deixa eu ver Olha lá, por que que... Olha Vem, 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 vem Cura, cura Calma, só sei Não morri, porra, vem agora Vamo, time Vem agora que tá 4x4 Todo mano tem , luta, luta, luta Pegue esse blitz mano, pegue esse blitz Nhaun! Dragão, 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 dragão. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Se ninguém cair... Olha lá, velho. Se ninguém mais cair, a gente leva esse jogo. Só ninguém cair. Eu acredito. Se eu vou puxar mais um item, eu vou dar mais. Não, 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 não. Não, não, não. Velho, só um... Os caras são bons mecanicamente. É, é o BR, né? Bom mecanicamente, mas são ruins. Por que as pessoas não voltam? Mandaram destruir a torre e voltam. Tem uma porra de um Panther no outro time. Tá puta, mas não faz merda. Com certeza ele tá putaço, né, velho? A gente acabou de ganhar uma fight ali, mano. Pô, a gente consegue ganhar. Só que é só não ficar deixando os caras afidados. Olha, tá 22 e 24. Olha. Olha o Rex sai, olha o Rex sai. Pensa que ela já tinha usado o E. A Alice matou. A Alice tá fazendo graça, eu sei que ela tá forte mas um... Um aliado... Não, todo mundo Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Não, não vamos levar porra nenhuma Taca meteu aí, tô aniquilhando Ah não velho, olha que bugado ali, tudo expulgado se senta Que problema Ah, a Vayne vai matar E aí vai pegar mais kills É foda Tá dando kills pra Vayne A Vayne tem 4 kills, eu não montei kills Ah, ela tem um cheio de barra Isso aqui tem cheio de barra Obrigado demais Obrigado, amor Eita Que carro é filho dono da puta Se espalda um inferno do caralho Olha a missão, missão Ah, eu vou terminar esse jogo com 600 mil Farms. Ahn? Eu vou terminar esse jogo com 1 milhão de Farms. Ó, a gente tem que matar um e lutar. Simples. O problema é que o Panthamon pode cair a qualquer momento. Isso aí, foda-se. Nossa. Que poder dano-se. Pode. Ae, mano. Não, ai. Matou. Caralho, matou. Matou. Puta baixo rapidão. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eles não ganham mais. Não, mas se os caras não caírem, né? Olha o meu Farming. Tô com 100 a mais. Fica perto de mim. O que mais querendo? Fica perto de mim. O que mais querendo? Nossa. Não. Volta, volta, volta. Onde ela tava? Quem? A Fiora. Ela foi ver do trás. Não, 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 Ari. Não, não, Ari. Não, não, Ari. Não, 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 não. Não morre, Ari. Acho que eles zombaram. Deixa, deixa. Não tem nem como. Rexar caiu, Rexar caiu. Ah, Rexar caiu. Já fizeram. Viu, ele demora que é pra voltar pra base? Volta, desgraçado. Ah, a Fiora também caiu. É. Vou ter que segurar aí embaixo da torre mesmo. Não, acabou, roubaram. Deixa, eles não tão puxando, eles não tão puxando. Não vão falar nada. Vem aqui, puxa aqui. Forma aqui. Tá perdido aqui, mano? Chega aí. Ai, mas isso é um filho da puta, mano. Tô tão desesperado, ó. Tô indo puxar a torre. Tem que puxar o inibidor. Eu não te botou, velho. Ah, não te botou, velho. Não vou se pegar. Tem que pegar. Tem que pegar o inibidor. Agora eu tô mais perto ainda, velho. O cara outou no mid. Bom, ele tá sem ult. Tá no mid. Tá no mid. Vou pegar o índio então. Estou com dois a mais e não consegui nem puxar a força. Não, não dá pra dormir. Awww, que triste. Olha isso, velho. Caralho. Vai, vem. Olha isso, velho. Caralho. Ih, chegando. Oh, não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Aqui There it is Yeah Hey man, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem, 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 me segue Me segue, me segue O que é isso? É isso aí, né? O 0-2 no MD-10 Bacana Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Infelizmente A gente ficou sem dois jogadores Na maioria do jogo Espero que a próxima vez a Riot preste atenção no servidor Na MD-10 Principalmente Ou arranje um jeito de não penalizar Os jogadores Que caíram e que estiveram no time Dos que caíram Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like favorito Se você é novo no canal, se inscreve aqui E confira meus outros vídeos É a segunda partida da MD-10 É a segunda que a gente perde E até a próxima, gente Um beijo, tchau 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 Tchau